Eu tenho uma sugestão maravilhosa pra você que está em casa, que gosta de curtir uma boa canção, uma boa música. Eu estou falando do Denis Oliveira, que hoje veio com a sua banda. A banda reduzida, porque aqui no nosso estúdio não dá pra ver todo mundo, né? A gente tem que diminuir um pouquinho os instrumentos. Mas eu quero já parabenizá-lo pelo trabalho e também dar as minhas boas-vindas a todos vocês. Obrigado, Sônia. Um programa especial da Expo Evangelico hoje, né? É tão gostoso, né? Conferiu o Cristina Amel, que arrebentou aqui no programa. E agradecer o convite da TV Metrópole, o seu convite, da produção, pra gente estar aqui divulgando o nosso trabalho, que é um trabalho missionário, né? Eu costumo dizer que esse trabalho, esse CD que foi gravado, que é assinado pelo produtor Valdery... Valdery tem cara de produtor. É, ele é todo fashion. Já gravou vários criatores, então ele está aqui com a gente, pra gente aqui é um grande privilégio. Parabéns, Valdery. E eu costumo dizer que esse trabalho, esse CD, é mais pra fazer missões, né? A gente, as vendas desse CD, ela é mais colocada pra ajudar em algumas igrejas. É. O principal objetivo é esse. O principal objetivo é a gente arrecadar verbas pra investir nas missões. Essa é a minha ideia. Esse CD é autoral ou não? É, o CD foi produzido pelo Valdery, as 12 músicas, os 12 louvores são... Foi eu mesmo que compus. Foi? Foi. Você vai ver aqui já. Quero ver, quero ver. Agora vamos falar sobre a sua jornada aí com a banda, como é que está, aonde vocês costumam se apresentar. Sônia, esse meu trabalho, eu geralmente costumo me apresentar mais nas igrejas. Então, as igrejas me convidam e eu vou só, né? Com a banda, a gente vai quando um convite é maior, fazer programa de televisão ou... Um evento, né? Um evento, aí vai todo mundo. Aqui cada um tem seu trabalho individual, né? O Valdery toca no... tem um grupo musical. Eu trabalho em uma igreja chamada Seva, sou produtor musical lá. E aí, como a banda é de várias igrejas, então não tem como reunir para ir só para um local. Então, é mais fácil para o Denis, a locomoção, ele ir só com CD, com playback para poder fazer... Divulgar, né? A gente divulga o nosso trabalho. E aí, quando é um evento maior, aí vai todo mundo. Então, eu quero aproveitar para apresentar aqui o Valdery, que já falou do baixo, Valdery Pereira. O Valdir, que está no violão, rapaz simpático, sorridente. Obrigado. Tudo bem? Tudo jóia. Mais sorridente ainda é o Esli do Carrom, rindo o tempo todo. É bom, é assim, né? Todo mundo feliz, sorridente. Isso é que é importante. E quando a Cristina Mel falou do Acuxo, que ela tem o canal no YouTube, né? Eu olhei aí, o pessoal estava aqui, ela podia dar uma palhinha, né? Ah, é. É mesmo. Não era? Ah, é mesmo. Fica para a próxima, né? Fica para a próxima. Pois é, a gente já pensou disso agora, né? Então, a palhinha vai ser dada agora, mas é por mim, né? Exatamente. Mas, aproveitar, eu quero aproveitar para agradecer a presença da Joyce também, que está acompanhando vocês. Obrigada, viu, Joyce? Joyce, senta aqui para a gente curtir. Não quer não? É porque eu sou assim, eu gosto de, entendeu? De surpreender. Vamos curtir um pouquinho, então, das suas canções aí. Como é o nome do CD? Você tem um chamado. Você tem um chamado. Ok, então, vamos curtir. Essa música é uma das músicas do CD? É uma das músicas do CD. Qual é a música? Qual é o Valdeir que... Creia. 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 Então, vamos lá, Valdeir. Uma misturazinha de samba com adoração, você vai ver. O pessoal de casa vai gostar. Vamos lá, Denis Oliveira e banda aqui no programa Conexão. Quem me vê hoje não sabe da minha história Vivo uma nova vida agora Tantas lutas aqui já passei Tantas dores que já superei Tantas lágrimas que eu chorei Quem sabe essa história se repete aqui Você pensa em querer desistir Mas Deus manda aqui te dizer Que Jesus também o preço pagou Morreu na cruz por mim E você Você vai vencer Creia, Ele vai mudar a tua história Tome posse dela aqui e agora Se Ele mudou a minha vida Deus vai te mostrar Uma saída História passada Ele apagou Em uma nova página Ele escreveu Todos os seus planos irão se cumprir Uma nova história que vem Do coração de Deus Creia Creia, Ele vai mudar a tua história Tome posse dela aqui e agora Se Ele mudou a minha vida Se Ele mudou a minha vida Deus vai te mostrar Uma saída História passada Ele apagou Em uma nova página Ele escreveu Todos os seus planos irão se cumprir Uma nova história que vem Do coração de Deus Uma nova história que vem Do coração de Deus Uma nova história que vem Do coração de Deus Do coração de Deus